Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da PMC Ará e não consegue aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Voltamos aí com a nossa série de alunos para a PMC Ará. Você pediu, nós atendemos. Olha aí. Raciocínio lógico para a PMC Ará. Aprenda com o método MPP. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, somos mais de 140 mil inscritos, rumo aos 500k, se Deus quiser, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Zero trauma? Agora, vamos ao nosso combustível. Olha aí, pessoal. Mais uma prova real de que estamos no caminho certo. Olha aí o depoimento da Mônica. Meu Deus, vocês têm um dom divino. Amo a aula de vocês. E se hoje estou entendendo o RLM, é por vocês. Bora CFO BB. Mônica Aparecida. Então, pessoal, esse depoimento, ele é pequenininho, mas ele diz tudo. Por quê? Ela relata o seguinte, que depois do contato com o método MPP, ela está entendendo RLM. Agora, a Mônica consegue olhar uma prova e identificar os assuntos. Pô, essa questão aqui é de argumentação. Pô, essa questão é de equivalência. Essa questão é de negação. Então, pessoal, o aluno, ele fica até meio metido, até engraçado. Ele chega aqui cru, cheio de porquês, várias dúvidas, incertezas. E depois que ele tem um contato com o método MPP, que é o nosso sistema de aprendizagem, que nós desenvolvemos aqui, eu e o Renato, tudo muda. Ele já consegue olhar uma prova, ele já consegue identificar os assuntos. E antes, eu sempre falo isso, antes o aluno acertava uma de dez. Agora, ao contrário, ele está errando uma de dez. Ou até mesmo gabaritando. Então, pessoal, resumindo a história, isso mostra que estamos no caminho certo e podemos te ajudar a realizar esse seu sonho. Se você tem o sonho de ser policial militar do Estado do Ceará, estamos aqui junto com você. Juntinho com você até o fim, até o dia da sua prova. Legal? E no final, eu falo do nosso curso. Já tem um curso. Para a PM, será um curso específico que vai te levar para um outro nível. Legal? Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. Simbora! Vamos lá! Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Está triste? Está desanimado? Vá lá no meu Instagram, que a gente troca uma ideia. E agora, pessoal, é de verdade. Deixa eu olhar aqui. Tudo lindo. Vamos dar início ao nosso aulão, a nossa série de aulões para a PM Ceará. Voltamos com a carga máxima, para cima da PM Ceará e vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Primeira questãozinha. Vamos lá. Segundo raciocínio lógico, por definição, a negação da proposição composta. Matemática é fácil ou física tem poucas fórmulas. Pessoal, questãozinha muito batida, né? Negação da disjunção inclusiva. Negação do ou. O que diz a regrinha, pessoal? Sem trocar muita ideia. Troca o ou pelo e. Troca o ou pelo e. E depois, pessoal, nega tudo. Repetindo. Troca o ou pelo e. E depois, nega tudo. Então, negando. A primeira parte. Matemática é fácil. Vai ficar matemática. Não é fácil. Negando a segunda parte. Tem que negar tudo. Física tem poucas fórmulas. Negando. Vai ficar física. Não tem poucas fórmulas. Fazendo a leitura agora da negação. Nem sujei a prova. Está ali. Tudo lindo. Vamos lá? Como é que ficaria a negação? Matemática não é fácil. E física não tem poucas fórmulas. Olhando as opções, qual seria a correta? A letra C de churrascão da aprovação. E a primeira questão foi para a conta. Qual é o assunto da primeira questão, pessoal? Negação do ou. E isso cai direto, pessoal, em concurso. E vai cair na sua prova. Beleza? Então, zero trauma. Tudo lindo. Coloca aí no bate-papo se você gostou da primeira questão. E vamos para a segunda. Simbora, né? Para cima deles. Vamos lá. A segunda questão, pessoal, vamos lá. Uma proposição equivalente de se estudo, então passo no concurso. Se estudo, então passo no concurso. Qual foi a pergunta mesmo? Equivalência, né? Qual é a ideia da equivalência da condicional, pessoal? Vamos lá. O aluno que ainda tem dúvida nesse assunto. A ideia é sempre a mesma. Que uma proposição, ela tem o poder de se transformar em duas. A ideia é essa. Uma proposição, ela tem o poder de se transformar em duas. Segundo, algumas regrinhas. A mais usada é a contrapositiva, que é a primeira regrinha de equivalência. Chamamos de equivalência 1. O que diz a regrinha da contrapositiva? Eu sempre faço essa brincadeira, né? Toda condicional tem outra condicional dentro dela, que é justamente a contrapositiva. E como nós encontramos essa outra condicional? Qual é a regrinha que nós utilizamos? Vamos lá. Caneta e papel na mão. Mantenha o sem, então, na frase. Depois, nega tudo. Mantenha o sem, então, na frase. Depois, nega tudo. E depois, inverte. Simples assim. Sem trocar muita ideia, sem fodeios. Sem ficar de quiri-quiri e corococó. Mantenha o sem, então, na frase. Nega tudo. E inverte. Então, aplicando aí a primeira regra. Nega tudo. Está ali, ó. Estudo vai ficar não estudo. Passo no concurso. Não passei no concurso. Só que, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar. E o que, pessoal? Inverter. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, negando e invertendo, qual seria a estrutura lógica correta? Coloca aí no bate-papo para eu ver que você está anotando, que você entendeu a regrinha da equivalência 1. Como é que ficaria? Vou te dar alguns segundinhos. Coloca aí no bate-papo. Conversando, a gente se entende. Com certeza, o método MPP vai te levar para um outro nível. Quando você bater o olho na sua prova, você olhar a sua prova, você olhar lá. Cara, questão de equivalência. Questão de negação. Isso que o método faz com os nossos alunos. Te dá aquele empoderamento. Então, pessoal, vamos lá. Com certeza, você prestou atenção em qual é a proposição, qual é a estrutura lógica equivalente. Se não passei no concurso público, então não estudei. Repetindo. Se não passei no concurso público, então não estudei. Aonde aparece essa estrutura, pessoal? Na letra B de bola. Lindo demais. Então, pessoal, já foi aí dois assuntos muito cobrados. Dois assuntos que são cobrados em concurso. Negação e equivalência. Beleza? Vai anotando aí os assuntos para você ir treinando. Porque esses assuntos são temas certeiros em prova. Zero trauma? Posso continuar? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Deu uma travinha. No nosso mouse. E vamos lá, o inimigo agindo. Partimos agora para a terceira questão. A terceira questão é clássica, de tabela verdade. O último concurso da PMC-A foi organizado pelo Instituto AOCP. É uma banquinha fanfarrona. É uma banquinha muito tranquila. Nível de IBFC. Nesse contexto aí. Está nesse nível. É muito tranquila. Se repetir a banca, com certeza, a provinha vai ser super mega ultra tranquila. No último concurso foi certo ou errado. Então, aqui a gente está mesclando. A gente não sabe como vai ser o próximo. Então, faremos aulões no estilo certo ou errado. E faremos aulões de múltipla escolha, como está sendo o de hoje. Beleza? Pode ficar tranquilo. Que na nossa série você vai ver de tudo. É igual uma série aí do Netflix. Você vai maratonando, vai maratonando. E, cara, tem sempre aquela sensação de ir para o próximo episódio. É isso que acontece aqui com as nossas aulas. Vamos lá, pessoal. Agora é sério. Simbora. Para construir a tabela verdade da proposição, um estudante montou o quadro apresentado. Para preencher corretamente a tabela, o número de resultados falsos encontrado na última coluna é, então ele está querendo o resultado da última coluna. É a negação da disjunção. É a disjunção que está dentro do parênteses. Só que para encontrar a negação, a gente tem que preencher o restante da tabela. Começando aqui com a negação do P. Vamos começar com o preenchimento da coluna da negação do P. Pessoal, simples assim. Negar é inverter. Se é verdadeiro, fica falso. E se é falso, fica verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos trocar a coluna do... Ou... Perdão. Vamos trocar a coluna do quê? Então, invertendo aqui essa coluna, Ficaríamos com falso, Verdadeiro, Falso e Verdadeiro. Agora, para a gente preencher a próxima coluna, vamos conectar a coluna do P com a coluna do não quê? Para a gente não errar, eu vou cancelar, eu vou tirar essa coluna daqui. Beleza? Para a gente não errar, para não induzir a gente ao erro. Por quê? Eu vou conectar agora a coluna do P com a coluna do não quê. E quem vai dar o resultado disso, pessoal? Dessa conexão. É o ou. O Vzinho é o ou. Então, vamos lá. Para a gente montar a próxima coluna, a gente tem que fazer esse cálculo. Deixa eu sair daqui, porque eu estou cortando e eu preciso de espaço. Então, vamos lá, pessoal. Sem medo de ser feliz. O que diz a tabuada do ou? Vamos lá. Vamos ver se você está ligado. Tudo. F. Dá F. caso contrário caso contrário dá V. Então, pessoal, baseado nessa definição, na tabuada do ou, eu vou montar aquela coluna. Vamos lá? Como é que vai ficar aqui a nossa coluna? Simbora. Verdadeiro com falso no ou. Vai dar verdadeiro. Por quê, Tim Marcos? Porque só dá falso se tudo for falso. Simples assim. Vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro no ou. Vai dar que resultado, Tim Marcos? Vai dar verdadeiro. Por quê? Porque só dá falso se tudo for falso. Falso com falso no ou. Vai dar falso. Por que que vai dar falso? Porque tudo F dá F. É o único caso que dá falso. E a última combinação de resultado. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. Por que que vai dar verdadeiro? porque só dá falso se tudo for falso. Só que o probleminha está pedindo a última coluna. E a última coluna é a negação dessa. Legal? A última coluna é a negação dessa. E negar é o quê, pessoal? Inverter. É só a gente inverter. Legal? Eu tenho toque. Vou melhorar isso daqui. Eu tenho toque. A última coluna ó a última coluna é a negação dessa. Sou cheio de manias. A última coluna é a negação dessa. Se é a negação negar é a mesma coisa que inverter. Quem é verdadeiro fica falso e quem é falso fica verdadeiro. é só trocar essa coluna. Então ficaríamos aqui com falso falso verdadeiro e falso. Como ele está perguntando o número de falsos dessa última coluna é só a gente contar aqui. um, dois, três. Marcando o V da vitória gabarito letra B de bola e passamos para a próxima questão. Da tabela verdade deixa eu voltar aqui da tabela verdade passamos para a lógica de argumentação. Vamos lá. Olha aqui o argumento. Como é que eu sei que a questão é de argumentação? Pessoal qual é a definição de argumentação? Argumentação é uma sequência de afirmações que no final ele pede um resultado. Está aqui. Se João estuda então Maria fica feliz. Se Maria fica feliz então Antônio fica feliz. Sabe-se que Antônio não fica feliz. Então qual é o resultado que nós tiramos disso? é uma questão de argumentação. Para resolver esse tipo de probleminha vamos usar pessoal o método das premissas verdadeiras. Então todas as afirmações do argumento vamos partir do princípio que todas elas são o que? Verdadeiras. Beleza? Próximo passo colocou tudo verdadeiro próximo passo procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Beleza? Próximo passo uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Geralmente essa proposição está lá no final e eu já vou sinalizá-la aqui para vocês já estou sinalizando olha aqui a proposição simples Antônio não fica feliz. e o próximo passo pessoal é o efeito dominó a partir dessa proposição eu vou encontrar as outras olha que legal vamos lá começando a brincadeira Antônio não fica feliz isso é verdadeiro então aqui Antônio fica feliz vai ser falso porque é o contrário só que agora pessoal é o sentão que está na parada o que diz a tabuada do sentão pessoal V com F dá F então qual é a conclusão lógica que nós chegamos anota isso aí para dar verdadeiro no sentão não pode aparecer V com F não pode aparecer V com F então se a segunda é falsa para não aparecer V com F a primeira tem que ser falsa obrigatoriamente legal então se a segunda for falsa a primeira tem que ser falsa não pode aparecer V com F na frase de cima Maria fica feliz é falso o que que diz a regrinha para dar verdadeiro no sentão não pode aparecer V com F então se a segunda é falsa a primeira tem que ser falsa obrigatoriamente legal feito a análise agora vamos ao resultado Maria fica feliz isso é falso então Maria fica feliz não pode ser o nosso resultado Maria fica feliz é falso E João estuda é falso falso com falso no E vai dar falso porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro então a letra B está fora a letra C de casa C de churrasco Maria não fica feliz isso é verdadeiro E João não estuda isso também é verdadeiro tudo V dá V então pessoal com certeza o nosso gabarito é a letra C mas vamos analisar a letra D já está ali vamos lá João estuda isso é falso então pessoal ratificando nosso gabarito é a letra C e essa foi a nossa última questãozinha Marca eu não acredito pessoal não vai embora chegou aquele momento da gente trocar uma ideia conversando a gente se entende então não vai embora primeira coisa pessoal comemore se você chegou até aqui parabéns comemore mais um aulão para a conta e como eu falei lá no início da aula voltamos com a nossa série de aulões para PMC Ceará sabemos que esse concurso pode sair a qualquer momento e cara a antecipação eu sempre falo isso a antecipação ela vai fazer toda a diferença na hora da sua prova quanto mais você antecipar você ir antecipando aí os seus estudos com certeza o resultado será melhor isso aí sem sombra de dúvidas não precisa nem pensar muito para chegar a essa conclusão mas infelizmente a maioria dos alunos espera sair o edital para começar a estudar então pessoal não faça isso legal antecipe seus estudos e pensando em vocês está aqui o nosso curso específico da PMC o curso ele é focado no último edital que foi o instituto OACP está todo o conteúdo tem todo o conteúdo teórico e esse curso ainda está com dois bônus marcar uma pergunta se sair o edital e mudar a banca mudar o conteúdo e aí eu fico perdido no baile qual vai ser a parada pessoal muito simples mudando a banca nós vamos reformular o seu curso sem custo nenhum para você beleza sem custo nenhum ah comprou o curso saiu o edital mudou tudo a gente vai mudar o curso sem custo nenhum para você mas geralmente quando sai o concurso pode até mudar a banca mas geralmente mantém ali o padrão do edital acrescentando uma ou outra coisa então pessoal antecipe seus estudos resumindo a história está aí uma grande oportunidade para você que quer ser policial militar do estado do ceará compramos essa briga com vocês e vamos até o fim legal maiores informações sobre o que nós oferecemos sobre valores clica aqui no link do curso lá você terá todas as informações e caso continue com dúvida entre em contato com a gente através do nosso whatsapp que está aqui na descrição do vídeo ou através das nossas redes sociais né facebook e instagram e você que está assistindo esse aulão você que gostou da aula você que curte o nosso trabalho pedimos o mínimo deixe aí o seu gostei o seu likezinho e no final do vídeo quando terminar o vídeo coloque aí comentários né por exemplo qual o concurso que você está se preparando né porque a gente sabendo o concurso que você está se preparando a gente pode te dar uma orientação mais específica coloca aí assuntos né ah marca um pouco queria na próxima aula que você colocasse mais questões de tabela verdade mais questões de negação então pessoal deixe um comentário aí isso é muito importante pra gente e pra finalizar nossa aula vamos com uma mensagem olha que mensagem bacana pega a visão se não puder destacar-se pelo talento vença pelo esforço então eu era aquele aluno pessoal que eu era esforçado então se você não é aquele cara mega outro inteligente tudo mais enfim você vai ter que ganhar e ganhar no esforço você vai ter que se dedicar mais você vai ter que ter mais comprometimento tem aqueles caras que é tudo lindo o cara nasce em família rica teve acesso aos melhores colégios fala não sei quantas línguas já viajou o mundo inteiro então você não está competindo com esse cara esse cara tem talento pra fazer um concurso ele vai estudar um pouquinho vai parar algumas arestas só que esse cara não faz parte da nossa estatística a gente está em outro mundo a gente está na zona da confusão no bolo doido na galera que trabalha que tem filho chega tarde em casa compra o curso no sacrifício essa é a nossa realidade então pra você vencer cara dedicação muito esforço vir à noite estudando porque pessoal tem hora pra acabar tem hora pra acabar no dia da prova vai acabar tudo isso então o sofrimento eu sempre falo isso o sofrimento ele é passageiro e o cargo é permanente imagina você passou por tudo isso noite sem dormir pô investindo aí em livros gastando dinheiro e no final cara você é aprovado olha a recompensa aí então pensa direitinho porque pessoal esse curso vai te levar pra um outro nível legal hoje você é nosso convidado já ia até esquecendo antes de acabar aqui o vídeo às 22h15 faremos um mega aulão pra Ibizer aulão de revisão para o concurso né o concurso se eu não me engano é domingo né então faremos aí um aulão de revisão às 22h15 e você é nosso convidado você que vai fazer esse concurso legal forte abraço fiquem com Deus e matemática o que? pra passar um abraço